Você tá aí todo, todo ainda? Você morre de rir, né? Que ririzada mais gostosa! Que ririzada mais gostosa que você põe! Vamos colar o dente? Ai, que melequeira toda! Que essa babeira toda! E se você não tem saindo aí, você gosta de pôr a mão, moço? É legal? Ai, meu olho! Que divertido isso! Ai, meu amor! 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 Que foi, amor? Ai, meu amor! Agora está pegando o meu cabelo, é! É! Ai, garoto Tô pra ver, amor Tava muito feliz assim, tô pra ver Que alegria Você é Que é muito feliz Muito feliz, meu amor Nossa, mamãe Eu vou arrancar teu coro Eu vou arrancar teu coro O que você quer? O que você quer? Ela vai lá, gente Imagina O que você quer? Ah, e agora você pega a mamãe com essa, vai E... Olha como você espera E... E... Olha como você é esperto E... Pega a mamãe Ah, eu vou pegar esse menino Olha, meu amor Você tá muito esperto Você tá muito esperto Ai, ai, ai Ai, meu Deus Eu não sei dessa ideia Eu nem tenho ideia do que você gostou Meu Deus do céu Ai, obrigada Ai, obrigada 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 Por essa vida maravilhosa Ai, obrigada Obrigada Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, obrigada Obrigada Ai, 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 obrigada Eu ia soltar Eu ia soltar a voz Tenta Ele dá umas... 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 Ele dá umas perdida Eu me perco assim No meu mundo e volto Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Você sabe que você tá amado, velho Você sabe que você tá amado É isso que importa É isso que importa É isso que importa pra nós Não é verdade, menina? Ele dá umas verduras Há dois ух, atenta Saia, duvela Em vida Te deal Umus Abertura